Eu sou o Marcos Palmeira, estou aqui para falar em defesa da Ana Paula contra essa atitude arbitrária do governo russo de prender uma ativista do Greenpeace que está lá batalhando pela salvação do nosso planeta. Eu acho que com o esforço naturalmente do Itamaraty, da nossa presidenta, do embaixador russo no Brasil, que nós vamos conseguir um consenso e que ela possa responder a esse processo que vai acontecer em liberdade. Eu acho que o que é importante que todo mundo saiba é que pessoas como a Ana Paula têm uma vida muito dura defendendo o meio ambiente pelo mundo afora. E é isso que esses bravos guerreiros do Greenpeace fazem. Torre o risco de ficar 15 anos presa simplesmente por lutar por uma causa extremamente maravilhosa que é cuidar, preservar a natureza. Pacifistas não são terroristas. Se tivesse aí mais Ana Paulas nesse mundo, esse mundo não estaria tão triste desse jeito, ganancioso desse jeito, né? Isso não pode continuar. As pessoas não podem ficar presas lá por estarem fazendo as ações que o Greenpeace faz. Porque a prisão dela é uma tentativa de intimidar o ativismo pacífico. Não é possível a gente ter uma pessoa que luta, enfim, por um mundo melhor, presa como pirata. Tem alguma coisa errada aí. A Ana Paula defendeu o Ártico por todos nós. Agora ela precisa muito do nosso apoio. Você vai ficar aí parado, meu? Faz alguma coisa. Assine você também a petição do Greenpeace. Para mais informações, acesse www.greenpeace.org.br Para mais informações, acesse www.greenpeace.org.br